E eu voltei, eu voltei, eu voltei com essa roupinha aqui, galerinha, porque é o seguinte, sabe o que acontece? Acabei de passar lá na Rock Cultura, Rock Cultura tá com as roupas dos Hashiras agora, não tem das luas, só dos Hashiras, só dos Hashiras, só dos Hashiras, tá? Olha só, tá na Rock Cultura, passa lá, eu queria falar também que tem grandes periféricos incríveis lá na C3Stack, tá? Os links vão estar no primeiro comentário fixado aí do Batera, e também tá no nosso servidor lá no Discord, né? Tá eu, toda a galera aqui, ó, tá o Akasa, tá a Loli Maconhada, tá meu filho, né? Eu queria saber por que o Inusuke tá com calça de abacaxi. É porque eu gosto bastante de abacaxi. Ah, entendi, imagina, imagina, beleza? Olha só, e então, galerinha, é isso, tá? Eu queria falar também pra vocês, muito obrigado por todo o apoio que vocês estão dando aqui pro canal, porque, olha, tá sendo bem incrível. Então, toda essa galera, esse multiverso, esse pessoal que tá chegando aqui com a gente, tá fazendo um trampo incrível, e a gente tem gostado bastante, beleza? Então, vamos pra mais um vídeo. Hoje eu trouxe sem vergonha aqui, que tá sempre mostrando a língua. Então, não sei, cara, não sei o que ele tem. O que você tem, mano? Você fica mostrando a língua, qual é? Isso aí. Isso. Tá, parei. Cara, quebra sozinho. Calma. Desculpa. Vamos pro vídeo. Um adendo, um adendo muito importante aqui, tá? A galera tem perguntado muito do Gotinha. O Gotinha tá aqui, galera. Ele tá bem, tá vendo? A Mitsuri tá cuidando bem dele. Tá vendo? Bonitinho, 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 bonitinho. Muito bonitinho, muito fofinho ele. Meu filho, eu não... Não, cara, ele já tinha... Não, galera, não agredo meu filho, é sério. Confia, ele é para o meu irmão. Eu não agredo você, menino. Cala a boca. Confia. Vou até bater se ele o tanto que bate em mim. Esse é o segredo, treinamento. Esse é o pancamento, gente. Esse daqui é o que você prendeu no pau. É esse mesmo. Esse aí, esse daqui. A calça já parece um saco de pancada. Você pega assim, ó. Só, 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 só. Deve, deve, só. Ó, tanto treinadinho, mas de tanto soco que tomou. Cala a boca aí que tu apanhou pra ele. Fica cá. E você apanhou pra mim, tá, velho? Apanhei pra... Apanhei pra tu, mas pelo menos saí vivo, né? Brincadeira, rapaziada. Paneiro leste. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só. Olha só, olha só, olha só, olha só. Aquele negócio que o Tokito me deu não é muito bom, não. Apanhe isso daí. Você chama pneumonia. Parece muito quando ficam perdidos. Olha só. Criatura falou assim, Tomioko, é verdade que você contratou a casa pra matar o Rengoku, pra que ele não roubasse teu pupilo? Não. Nossa, a lingocinha. A lingocinha. Olha, eu acho que quem seria um bom pupilo seria ele. Sim, sim. Até porque eu também já não teria ciúme do Tanjiro, não. Tá, velho, porque o Tanjiro é um perdido. Até meu filho sabe disso. Tanjiro é horrível. O quê? Eu ganhei minha espada aquele dia. E ganhei uma espada. Meu peito. Essa Loli não me salvou muito não, viu, pai? Cara, meu filho só me refuta. Ela tá me olhando aqui, pai. Pode bater, pode bater. Eu amo essa Loli. Eu amo de Loli. E ele tem um ponto. Ele tem um ponto. Ele tem um ponto muito bom. Ô, a casa, deixa eu perguntar uma coisa pra você, olha só. Como é apanhar e sofrer bullying do próprio chefe? Pode mandar um beijo? Criatura, um beijo pra você, obrigado. Eu não sofro bullying. Eu ganho por isso. Mas apanho. Apanho, mas eu ganho por isso. Ele confirmou, tá vendo? Mas eu ganho por isso. Meu Deus. Beleza. Beleza. Olha só. Vida adulta que fala, né? É vida adulta, né, velho? Vida adulta. Eu ganho por apanhar. Espera, o nome é assim. Apanha, mas tá ganhando. Não sei. Não sei também. Ó, a Karina falou assim, a casa. Pra mim, você é o melhor Onim. Mas, enfim. Como é conviver com as outras duas? Mais especificamente, com o Dolma. Ah, essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Uma bosta. Tá. Olha só, Tomioka. Sempre diz que você não tem amigos. É verdade mesmo? Porque se for, eles deveriam repensar sobre isso. Você é super legal. Muito obrigado. Nem meu filho acha isso. Não é mesmo? Ô, filho. Eu sei. O pessoal não tá te vendo. Ih, agora eles tão te vendo. É que eu sou pequenininho. Agora eles tão te vendo. Fofinho, fofinho. Nossa, incrível. Tem umas moças bonitas aqui no set de gravação. Meu filho ainda não deu em cima de nenhuma. Eu tô achando estranho. Beijo. É que você não viu. Ele tinha conversado tudo com as manhãs antes. Ele já tá tudo com o telefone. Olha que rápido, filho. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Ó. É que ela deu mole a suco. Calma. Deu vale a suco, deu mole a vã. É, deu mole a suco, deu vale a vã. Meu Deus do céu. E ela pediu assim. Ela falou assim, ó. Beijos para os dois. Seus lindos. Tamo junto. Obrigado. Um beijo pra você, viu, Karina. É nóis. É nóis. Olha só. Agora tem um grande amigo. Nossa senhora. Eu tava com saudade de ser, hein, cara. Eu tava com saudade de ser. Ó, o Hero02. O Hero02. Ou o Zero2. Ele mandou assim, ó, Tamioka. Se você pudesse ter duas inspirações, qual seria a segunda? A soneca. Você que é isso? Respiração da soneca. Talvez sim. Eu gosto de fazer de dormir. Nossa, assim, a dormir é muito bom, cara. Dormir é muito bom. Não sei como é que vocês conseguem acordar de noite, a gente dorme de dia. Putz. Você tem certeza que vocês dormem de dia? Não estão sabendo disso, não, hein? Por quê? Você ainda dormindo lá com o povo das lojas? Eu ouvi a Dak fazendo uns negócios estranhos. Maluco. Rakasa, como é saber que o Doma é mais forte que você? Nossa, na cara, assim. O Doma não é mais forte que eu, não. Isso daí é só arranque de quem ganhou mais no Engelage. Ah, não, ele mandou o Engelage. Certeza que ele usava o Robert Carlos no ataque. É verdade. Ele saia correndo toda hora quando ele pegava o lapel. Certeza. É verdade. Aí, ó. Pênalti. Pênalti e falta era só o Robert Carlos. É isso aí. Entendi, entendi. Nem, entendi, entendi. Não, mas aí o Coco Chiba, ele é o primeiro porque ele pegava o Ronaldo, que também era a mesma coisa. Entendi. Jogava, né? É. Aí o Guz é o Peleta, ligado? Jogar Coco Chiba é pela ação, né? Coco Chiba é. Ele consegue ver tudo, né? Ele vê um, tem um, tem um, tem um, tem um cinco. É, não dá nem pra esconder os botões aqui. É verdade, é verdade, é verdade. Meu Deus do céu. Olha, a Maria Luísa falou assim, a casa, o que você faria se o Tomioka se vestisse de mulher e viesse te matar? O quê? Foi muito específico. Você se vestia de mulher também? Não. O que acontece é o seguinte, eu vou explicar o que que acontece. A gente já teve esse assunto aqui nesse canal e o que que tá... Não sei de nada. Não olha pra mim, não. Isso aí é obra dele, os amigos dele. Eu não sei, não. Sabe o que acontece? Eu vou explicar o que tá acontecendo. Meu filho não era nem nascido na época, ainda bem. Mas infelizmente registraram uma foto. Essa foto aqui. Foi o dia que eu e o Toquito a gente saiu pro rolê. Aí o Toquito falou, vou fazer uns magoio louco aqui. Aí ele fez. E aí a gente consumiu. E aí, não sei, cara, só lembro de uns dois dias depois que a gente acordou na frente do dojo, o chefe ficou até bravo porque a gente tava vestido de maid. Então, mas a culpa é do Toquito, ele que fez os negócios, né, velho? Mas a culpa foi do dia ter comido. Não, mano, ele fez. A gente tava com fome, a gente já tinha bebido demais, né, velho? Sabe como é. As laricas aí é meio estranha, Tomioka. Não, mano. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ó, o Cleven Victor falou assim, Acaba, você achou o Tomioka forte pra ele virar um Oni? Não. É, mas por que o seu Hangoku recebeu o convite? Porque ele é um cara legal. Olha. Solou um trem inteiro. É. Eu não solei um trem inteiro porque eu não tava no trem, velho. Senão eu tinha derrotado você e o trem. Olha, você sabe que você só não foi porque ele pediu pra ele ir no seu lugar. Calma. Porque você morreu sem solar o trem. Coloca a primeira e acelera, vai. Faz sentido. Vamos lá, você consegue. Jorge? Desculpa. Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Tomioka, você aceitaria virar um Oni? Sim. Mas eu não tive convite. Esse cara não gosta de mim. Não ia ser forte mesmo? Olha a boca, eu tô falando com ele. É o quê, mano? Eu te amarrei. Eu te amarrei no pau. O quê? Eu te amarrei, eu te amarrei. Não faz graça aí até a respiração do esgoto. Nossa, filha. Nossa, meu filho, meu filho me odeia. Ela acredita nisso? Por que que uma das maids da tua mulher tá aqui? Não sei. Ela é doida igual a minha mulher, né? Isso daí, mas... Eu fiquei sabendo aí que era sua pegante. Cala a boca, cala a boca. Não pode. Não, a casa. Fica bem, tá aí também, não. Não pensei, gente. Eu não sei, eu não sei. Não sei. Ele tá ficando rosadinho embaixo da máscara. Não sou eu. O quê que tá acontecendo aí, ó? Não sou eu. E como ela sabe que você foi amarrado num pau, olha o que ela trouxe na mão. Essa sua cara de filha da mãe é muito boa. Que foi? O que você é assim? Senhorita, eu vou pedir pra eu passar aqui pra pegar o Gota. E aí eu chego aqui, encontro essa situação, eu vou sentar o pau em todo mundo. Aí, olha, ele gosta. Beleza, beleza, beleza. O cara tem muita insincronia, velho. Ele quebrou a casa. Ele quebrou a casa. Ele gosta. Deus do céu. Eu tenho uma pergunta. Chefe, você não tá bem listo? Não tá, não. Oi, tchau. Oi, tchau. Oi, tchau. É... A mãozinha aqui. Por quê? As borboletas recebidas na base da sapicada na bunda. Pá, lapada. Eu me nego a responder esse tipo de pergunta. Olha que ela curte um tapa bem louco. Eu me nego a responder esse tipo de pergunta. Ó, relaxa. O Zui só que precisava falar com vocês. É que você tava se espernindo. É, fica ensinando essas coisas pra todo mundo. É, eu pico. Falando em o Zui, eu tenho que ter até uma conversinha com ele depois. Quer saber me ver? Ah, não. Nada relevante. Não vai conseguir ver. Chefe, calma. Vira, vira. Pro outro lado. Pro outro lado, chefe. Não, pro outro lado, chefe. Não, pro outro lado. O senhor não vai ver. Fala abaixo. Você não percebeu que ele é cego, não? Você quebrou o senhor. O senhor partiu. Aoi. Aoi. Entrega a vara pra ele. Entrega a vara pra ele, aoi. Olha só. Olha só. Vou falar uma coisa pra vocês. Olha aqui. Esse cara aqui é um... Esse cara aqui. Esse mano que mandou essa pergunta aqui. Merece tomar soco assim. Ó. Ó. Kingo Gabriel. Kingo Gabriel. O desse, cara. Kingo Gabriel. Mandou a pergunta assim, ó. Ô, Tomioka. Como é ser o Hashira? Mesmo sem ter matado nenhum demônio na seleção final. Pra você ver como é que eu sou incrível, né, velho? Eu não precisei matar ninguém pra ser Hashira. Eu sou incrível. Eu sou forte demais. Aí teu amigo morreu, né? Alô? Salve, Sabito. Como é que você tá? Como assim? Então, né? Próxima pergunta, galera. Olha só. O Kingo perguntou assim também. Olha só a casa. Já pensou em entrar pro UFC? Não. Eles falaram que eu não posso. Por quê? Porque tem que parar a luta. No momento lá. Ah, você só para quando você mata. Sim. Ou só acaba quando a casa cai. Eu vou embora. Eu vou embora, galera. Gostei dessa, hein? Gostei dessa, hein? Galera, eu vou ali levar o Segueta pro Dojo de novo. Porque ele saiu. Não sei como é que ele saiu. E olha, a gente tem que continuar um papo aí. Porque eu tô sabendo, eu tô sabendo que vai rolar um churras aí, hein? Eu tô sabendo que vai rolar um churras aí, tá? Eu quero saber disso daí. Eu quero saber disso aí. Você, o Rengoku aí. Depois que o Rengoku voltou. Eu quero saber disso daí. Eu vou levar carne de porco. É que ele falou que vai trazer a carne. Eu trago as bebidas. Porque já vende a lado. Coisa boa. Eu achei que você ia fazer a casa. Não, não. Vai ser no porco. Vai ser no porco. Ah, não. Então é isso, galerinha. Obrigado, viu? Pelo carinho de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam dos links aí no primeiro comentário. E olha, tamo junto. Passa no canal deles também. Vão estar na descrição, tá? Muito obrigado. Um beijo pra vocês. Jorge, fui!